As atividades foram realizadas no auditório. Os artistas de Rua de Pato Branco participaram do evento com a sua arte. Vários momentos de interação entre eles. Artistas que despertam a atenção pela forma de vida. O Paulo, que veio de Minas Gerais, montou um hostel em Pato Branco onde abriga os artistas de rua, local de estímulo à arte, segundo ele. A gente está tentando fazer o melhor possível para justamente ser um polo de arte. Não de malabaristas de ruas apenas, mas de arte. Onde os malabaristas de ruas podem chegar, por exemplo, e podem chegar outras pessoas também que queiram aprender a arte ou que estejam viajando e que acabem ali. E que nesse encontro não exista confronto de ideias. Porque aí vão estar muito claros para todas as pessoas que estiverem ali que são só pessoas e se relacionam como pessoas. Então, essa é uma ideia. É tentar girar a questão cultural da cidade mesmo. A intenção do setor cultural do SESI ao propor este espetáculo é chamar a atenção para os preconceitos para quem está em outras terras, em outros lugares, como o caso dos artistas de rua. A gente fala dos diversos preconceitos, sejam eles raciais, sejam eles relacionados à xenofobia. Então, é esse medo da pessoa que vem de fora. Enfim, é um pouco para desmistificar e mostrar a brilhante arte que esses artistas desenvolvem aqui nos sinais de Pato Branco e na cidade como um todo. Embora a cidade de Pato Branco, acho que como um geral, receba muito bem, ainda tem aquelas pessoas que enxergam as pessoas, os artistas de rua, às vezes como um pedinte ou como um morador de rua, que não é a realidade deles. São pessoas que escolheram estar na rua para mostrar a sua arte e para conhecer diversos lugares. Também houve apresentação de dança. Grupo Acro Yoga da professora Morgana Rezende. É a arte ajudando a reflexão sobre a consciência que devemos ter em relação às demais culturas e outras formas de encarar a vida.